É independente do que você já conseguiu no passado, é independente do que você não conseguiu no passado, é independente de todas as suas falhas, o seu amanhã começa hoje, o seu amanhã está intato, o seu amanhã está positivo, o seu amanhã está cheio de coisas boas, só depende do seu hoje, do seu hoje. A coisa que você tem que focar é naquilo que você quer para a sua vida, a sua vida, o seu sucesso é só o que importa. Você precisa ser um vencedor ou vencedora, independente das condições ao seu redor, você precisa conseguir alcançar a sua meta, independente da sua situação financeira, você precisa chegar onde você quer chegar, independente do que acontece todo dia, ou você vai ser parte dos que não alcançam, você vai ser parte daqueles que nunca chegam, você vai ser parte daqueles que só tem blá blá blá. Você vai vencer, você vai chegar lá, se você fizer isso, se você focar na sua meta, se você tiver consistência, persistência, disciplina.